A forma de ser e de estar de Devis Simango era resultado da sua educação baseada na fé em Deus, ensinada por seu pai, Kira Pastor. Eticamente, em termos de educação religiosa, sou muito forte. Sei distinguir o bem do mal. Isso ajudou bastante na minha gestão do dia a dia. No dia a dia, em vida, Devis Simango construiu uma imagem e um pensamento de promoção ao amor ao próximo. O autarca da Beira era contra a corrupção, por exemplo. E faço lembrar de que teremos tolerância zero a todo abuso excessivo de poderes. Para Devis Simango, exercer o poder era sinônimo de delegar ao povo o curso da história. O Edil da Beira acreditava que é o povo que deve decidir o rumo de um país. Os homens não podem, de forma alguma, ditarem a si mesmo a história de um povo. Tanto que deixa um povo dita a história e não pode ser um partido a ditar a história de um povo. Era assim como Devis pensava. Tinha no povo o centro da verdadeira governação. Dei que era contra a chama da unidade, por exemplo, por considerar que era despendioso em termos financeiros, enquanto, por outro lado, há uma maioria que vive a pobreza extrema. Nós sentimos que estamos a gastar muito dinheiro. Quanto, quantas ambulâncias, quantas escolas, quantos hospitais, quantas vidas salvas teriam tido lugar com os custos que estamos a gastar com relação à chama. Devis tinha esse olhar crítico, mas também tinha perspectivas de governação. Sonhava em chegar à presidência da República e criar reformas. Primeiro, criar condições para que haja despendialização do Estado. Libertar o Estado das amarras partidárias. Promover e assegurar a existência efetiva do Estado de Direito. Que os magistrados se sintam independentes e que realizem o trabalho dentro da lei e de acordo com a sua consciência. Asegurar imprensa livre. Uma imprensa que não é manipulada. Essa era a ideia do que deves criar realizar caso um dia se tornasse presidente da República. Mas como não chegou a se tornar, enquanto o presidente do município da Beira já tinha planos a realizar e a área do desporto não ficava de lado. Queremos formar, queremos criar craques, queremos produzir riqueza para o país. E isso passa necessariamente por escola dos jogadores. Queremos que os nossos jogadores sejam jogadores qualificados. Não queremos jogadores que passam fora das fronteiras de Moçambique, mas não têm a preparação primária daquilo que é necessário aos garotos da bola. No desporto, na cultura e até na promoção da paz, Deves sempre tinha uma palavra. Não há preço para a paz. E volto a dizer que o país não pode dar o seu luxo de ter dois conflitos. E se nós deixarmos esses conflitos continuarem, há dias ouvir ataques em Manica e vamos ouvir mais outros ataques e as pessoas continuam a morrer. E ninguém deve tirar a vida ao outro. Já chega esse momento. Um homem que fazia política com intervenções diversas. E é isso que ele chamava de democracia que transcende o ato do simples votar. O problema da democracia não é apenas o voto. O problema da democracia é respeitar. Um respeito que sempre Deves buscou promover. A título de exemplo, Deves não concordava com o atual modelo de descentralização, mas sempre respeitou. Não é essa descentralização que o MDM gostaria. O MDM gostaria que os presidentes dos conselhos municipais fossem eleitos nos modos que nós vínhamos fazendo. Uma eleição direta. Que a Assembleia também fosse eleita à parte. Isso em relação às autarquias. Em relação aos governos provinciais, eleição direta do governador. É isso que o MDM quer. E que a Assembleia Provincial tenha os poderes necessários. E não seja uma Assembleia de flores, de praxe, como tem vindo a acontecer. Esse homem que respeitava e gostava de ser respeitado. Uma das suas principais decisões que sempre quis que compreendessem é o fato de ter recusado uma residência protocolar na Beira para residir na sua própria casa. Eu me sinto bem na minha casa. Se calhar também dou menos gastos ao município. Aquelas mordomias todas que os palácios têm lá, não tenho. Eu gosto de ver uma vida pacata, uma vida social, uma vida razoável. Na minha casa toda a gente entra e sente-se bem. Portanto, eu prefiro viver no meu próprio teto. E lá onde me sinto cidadão livre e aberto. Cuidar dos seus filhos era dos seus anseios caso um dia deixasse a política. Mas não deixou a política, pois a morte o encontrou ainda com esse estatuto. E aos beirenses, a quem sempre expressou amor, o autarca teve sempre um pedido. Pedir aos nossos jovens, às nossas mulheres, às nossas mães, aos nossos filhos, que cuidem desta cidade da Beira. Cuidem das infraestruturas que nós estamos a oferecer ao cidadão. E continuemos a erguer essa beira para que ela seja mais próspera e segura para nós. CACORITO! 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 CACORITO!